Toca, valeu do mangro, filho, ó, ihuuu, vamos lá, vamos passar Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E pessoal, hoje o vídeo, a gente já tá começando num lugar aqui meio estranho, diferente Porque aconteceu algo estranho ontem no vídeo das 5h30 da tarde Se você não assistiu, assiste lá, que eu e o KM fizemos uma coisa meio, ó, uma loucura, né? O que aconteceu foi que a gente caiu da montanha-russa, beleza? A gente caiu da montanha-russa, se machucamos e aconteceu algumas coisas meio estranhas, né? E o que foi? Foi que a gente caiu em cima das árvores do hospital, né? E aí a gente já veio direto aqui pro hospital, já fomos atendidos, olha só, já tô logo aqui na saída E a montanha-russa estava bem ali, olha só, deixa eu tentar sair aqui, aí pronto A montanha-russa tava bem ali, a gente caiu ali naquelas árvores no parque do lado do hospital, né gente? Então a gente tem que passar aqui no hospital pra ver se a gente tá bem mesmo Se a gente já vai fazer uns exames da perna e tudo mais, qualquer coisa tem que engessar A gente já engessa o braço, a perna e tudo mais Mas eu só não sei aonde que entra nesse hospital, porque ele é muito grande E eu acho que a entrada dele é do outro lado, né? Eu vou tentar aqui entrar pra ver se eu consigo falar com algum médico, né gente? Eu vou tentar falar com algum médico, talvez aqui também possa ser uma entrada É, aqui ó, aqui ó, tá tudo bem, deixa eu tentar entrar aqui Ok, ô moça, é, por favor, eu queria marcar uma consulta Poderia marcar pra mim? Eu passo sim, o que você precisa? Ah, a minha consulta eu queria passar pra fazer uns raios X e tudo mais na minha perna Porque como eu caí da montanha-russa, que é aqui em cima, sabe? Essa montanha-russa que o pessoal tá fazendo Ah, sim E aí eu caí de lá e eu queria fazer uns raios X pra ver se eu tô bem mesmo Ah, então você pode voltar aqui terça-feira Terça-feira, beleza Três e quarenta e cinco Tá, três e quarenta e cinco Será que eu consigo entrar aqui? Caramba, tem muita gente esperando, gente, ó Tratamento Talvez eu consiga entrar aqui Ah, e o médico não tá aqui, senão eu conseguia ser atendido Olha só, beleza Aqui tem a ala do hospital Deixa eu ver se eu consigo fazer um raios X aqui rapidão Ah, eu lembro que tem que ficar aqui com o peito aqui, pronto Colocar a parte da perna, o braço, aí pronto Agora é só imprimir aqui o raio X e eu vou ver se tá tudo bem Ó, aqui tá passando todos os meus raios X Tá, o meu, o peito, né, o tórax tá normal aqui, olha só Tá de boa, nada quebrado As pernas aqui, ó, meus cabritinhos Tá tudo normal também E a cabeçona jaca, ó, minha jaca aqui, ó, olha só Tá tudo normal também, não tem nenhum problema Eu acho que tá tudo certo Deixa eu sair de fininho aqui Ah, tá, tem bastante gente aqui no... Onde você tava? Ah, oi moça, eu fui tentar conversar com o médico Mas ele não tá meia... né, tchau Ligar pra polícia Ué, que ligar pra polícia, mulher louca Tá, eu vou fazer o seguinte, gente Agora eu vou tentar passar e voltar lá pra minha casa Vou tentar encontrar o KM por aqui, né Porque o KM também caiu Então a gente precisa saber se ele tá bem, né Eu tô bem, mas ele eu não sei Ixi, ele com essa trap de novo E aí, KM, beleza? E aí, belezinha? O que você tá fazendo com essa trap de novo? Calma aí que eu vou fazer a dança da chuva aqui, ó Ó, agora eu acho que tá dando quase certo Pra quem não viu, pessoal No vídeo de ontem O KM tentou fazer essa trap aqui Mas não deu muito certo, não, né Então a gente ficou aqui Até que a gente desistiu da trap E foi andar de montanha-russa e caímos Então eu acho que era melhor a gente ter ficado na trap, né Então, beleza, ó Eu tô quase terminando Tá, vamos ver aí, KM, vai Ó, beleza Agora eu acho que tem que puxar Pra cá Ai, eu vou chorar Aqui Coisa assim Tá Talvez eu acho que tem que abrir mais esse buraco aqui, KM Não, é, o buraco tem que abrir Deixa eu ver o Chesky Ok, aí como que faz, né, mano? Ah Tô aqui agora bonito Gostou Tá Ô, KM, você não vai fazer a gente ficar esperando essa trap de novo, né Faz o seguinte Vai em algum brinquedo aí Rádio De novo, KM Tá, beleza O cara É muito fogado Ah, mas Ô, KM, eu vim aqui pra te perguntar uma coisa O que, mano? Você tá bem da queda de ontem? Ah, da queda de ontem, mano Nossa, véi Fiquei triste, hein, mano Não, triste até eu fiquei Mas você se machucou e tudo mais? Você tá bem? Não, machucar não Machucar tá suave Eu só dei uns raladinhos, véi Porque Ah, tá Porque a queda foi grande Eu fui lá fazer um raio-x E eu tô bem de boa Mas e aí, KM É... Você vai querer ir comigo lá na escola ou não? Eu tenho que ir lá na escola agora Mas... Você tem que ir lá fazer o quê? Eu tenho que fazer... Eu tenho que participar de uma aula lá Que eu tenho que dar minha presença hoje Porque vai começar as aulas já, né Aham Ah, entendi Eu acho que o meu é só... Só depois, cara Acho que não precisa ir, não Mas pode ir lá, cara Eu tô fazendo aqui a TEP Eu acho que é certo Tá, beleza Deu certo? Não Vamos KM, você não quer desistir dessa TEP, não? Eu vou conseguir Um dia eu consigo Tá, então em outro vídeo você consegue Pronto Deixa quieto essa TEP aí E vamos comigo lá na escola Aham Porque senão, KM Você vai ficar aqui Você vai ficar louco nessa TEP Ah, esquece Vambora Vambora, vai Não deu certo Gente TEP Fálida É, daqui vai dar certo No próximo dia vai dar certo Muta aí no carrinho de golfe E vamos lá pra escola Aê, beleza Vambora Vamos no Drift Só chama no X Vamos lá O KM vai levar a gente ali na escola Olha Eita O moleque vai meter no Driftzão Brabo mesmo É, é o Duny Bug Duny Bug O que que é Duny Bug? É o Motorciclo lá Ah, tá Ó Vamos embora então Que a gente vai chegar ali na escola E KM Você tá empolgado pra voltar às aulas? Ah, KM Mais ou menos, mano É, aí eu vou Eu vou de cavalo, velho Vá Cavalo do Mangue? Ó, cavalo do Mangue, filho Vai mais rápido no meu carro Vamos lá Vamos passar uma corrida, KM? Cavalo do Mangue Contra teu carro Beleza Vamos lá Vem cá, vai Ó Vai Tá com gripe esse cavalo aí Vai Um, dois, três e... Acelera, KM, Bel Ihuuu Cavalo do Mangue Vai pulando Ó, ó gente Vai pulando, cavalo do Mangue Cavalo do Mangue Ihuuu Ah, esse tá me zoando? Então calma aí, então Ah O que foi? Buguei Quebrou 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 Eita, quebrou Ih, eu já sei o que aconteceu, gente Eu acho que o KM não volta hoje mais não Ó, mas é o seguinte, pessoal Vamos entrar aqui na escola E vamos ver o que acontece Beleza? Vamos entrar de cavalão mesmo Porque nós é o... Agora nós tem que entrar lá na sala de aula E vambora Aí, vai caramba E o cavalo tinha pulado E eu peguei e saí dele Vamos lá, gente Vamos entrar aqui na sala de aula Beleza, tá aqui Tá, tem uma menina ali E tem, ó A minha crush Tá bem ali, gente Ai, oi, tudo bem? Meu nome é Clarinhete Eu sou uma camponesa E olha, é o seguinte O professor falou que ele só vai voltar aqui pra essa aula Se eu conseguir beijar alguém Não é mesmo, gente? É verdade, Vindote O professor falou que não vai voltar se ela não beijar alguém Ah, e por que não beijou você já? Porque a gente não quer beijar ela A gente não sabe E ela vai dar uma nota A nota tem que ser 10 pra valer Ah E aí, como que você beijou queira da cidade A gente imaginou de deixar você Pra você beijar e tirar esse 10 logo Pra essa menina parar de encher o nosso saco É... Eu não sei não se eu vou dar um beijo nela Cara, você tá ligado que a minha crush Tá bem do lado dela, né? Eu não vou beijar ela por causa disso não, cara Ah, Vindote, por favor Se você não beijar A gente vai ser burro E vai repetir de ano Porque se nós não vai ter professor Não tem como passar de ano, entendeu? Ah, então eu tenho que beijar ela? Sim, não tem outra escolha, Vindote Porque é melhor você beijar Que a gente tenha certeza Que você pode tirar uma nota 10, né? A gente também não tem muita certeza Mas as meninas falam que é bom Então é o seguinte, aí você vai lá e beija E pronto, acabou Faz o teu melhor Porque se a gente beijar e a nota for zero O professor nunca mais volta aqui de jeito nenhum Tá me ouvindo? Eu posso falar um pouco aí Falo demais, mano Cala a boca Eu tô tentando salvar a nossa vida Ah, beleza Tá, beleza Então, vai Mas é só um beijinho Como que funciona? Ah, é de qualquer jeito Mas aí eu vou dar nota, né? Ah, tá, beleza Vamos lá Um, dois, três e... Nossa, nota mil Ai, obrigado, professor Agora o professor vai voltar, Vindote Muito obrigado mesmo Você é um grande aluno Ai, obrigado Ah, minha crush tava meio... Eu vi tudo, viu? Ah, é pelo bem nosso, né? Amigado Aham, deixa você, cara Ixi, a minha crush ficou meio que brava Ah, o KM tá aqui Ah, esse aqui não é o KM, não Credos Ih, que esse aqui é o noob KM Você tá louco e feio Vai ser isso aí, gente Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Manda o canal pra todos os seus amigos Pra juntas de chegar na marca Do milhão de inscritos Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo Passo no canal todos os meninos da Trupe Até o próximo vídeo Falou e tchau